Agora você pode compartilhar o acesso da sua conta com pessoas de sua confiança. Essa funcionalidade chegou para facilitar ainda mais a sua vida financeira, para inovar e descomplicar. Ah, e com benefícios reais. Eu vou te explicar. O benefício é para você que quer dividir a sua conta com um familiar, amigo ou simplesmente permitir que alguém de confiança acesse a sua conta no dia a dia. Funciona assim. Você, cliente titular, pode convidar outra pessoa para que ela possa logar e usar as funções básicas da conta. Como, por exemplo, fazer transferências, pagar contas ou a fatura do cartão. A experiência é simples, segura e você faz tudo pelo app. Chega de burocracias. Mais uma solução completa do BTG para apoiar o seu momento de vida e facilitar a sua rotina. Legal, né? Para conceder o acesso a outra pessoa, entre no seu app BTGBanking e clique no seu perfil, que fica aqui nas suas iniciais ou foto. Agora, clique em Conta Compartilhada e selecione Compartilhar acesso à minha conta. Agora é só seguir o passo a passo indicado no app e pronto. Se você ficou com alguma dúvida, é só falar com a gente no chat do app. Até mais!